Oi, boa noite O vídeo de hoje vai ser usando recortes com revistas assim pra colar aqui tipo uma colagem assim eu já fiz uma só uma vez essa aqui que eu fiz mais ou menos gente, eu não tenho uma revista muito louvor pra isso tipo, essa aqui que eu usei pra fazer aqui a louvar é uma revista totalmente aleatória mas foi a revista que eu encontrei aqui em casa e tem essa aqui também que eu achei que é da dele louvada eu espero que tenha alguma coisa útil aqui pra fazer essa colagem então, eu não tenho também cola direito com uma certa ai eu só achei essa aqui então vai ser com ela mesma a minha tesoura aqui vou pegar uma folha aqui vou pegar uma folha aqui vou pegar ... tá... ok, temos a folha aqui e agora vamos para a casa eu vou começar primeiro com essa aqui Então, a gente vai começar olhando aqui pra ver se acha alguma coisa legal. É um pouco difícil achar alguma coisa legal, porque essa revista também sabe esse tipo de coisa. Então, vamos tentar. Olha, aqui já tem umas coisas, essas plantas aqui, deixa eu colocar mais pra cá. Tem essas plantas aqui, eu acho que eu vou recortar, sei lá. Vou recortar assim bem, mais ou menos. Esse chão aqui também achei legal, mas ele tá muito pequeno, aí eu acho que vai ficar um dia cortando. Faz assim mesmo. Tá vendo? Grave, palavras. Vai ser difícil achar alguma coisa. Aqui tem esses personagens. Eu acho que a gente podia recortar. Olha, tem uns raios aqui. Essas cabeças vão recortar. É, não é? Quais done? QuOTH? Tem uns raios aqui. Trapas, né? Não é, pequeça, muito claro. Trapas de cardiovascular, pão. Trapas, amantes três partes. Vamos, eu acho isso. Gente, é muito legal. De novo esse cara, a mulher, deixa eu ver, eu acho que, não sei, a gente podia fazer uma coisa meio com o tema diversidade, olha aqui, eu achei aqui, tem esse escrito aqui, diversidade, diferença, aí a gente, a gente, né, eu tô falando como se tivesse uma pessoa aqui me ajudando, enfim, é, olha, eu achei aqui também essas pessoas, então, elas são bem na vibe desse esse desenho aqui, então eu vou seguir esse padrão, eu vou recortar aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aqui tem mais pessoas Vai cortar também Eu acho que eu vou Vou pegar Essa mulher E esse homem aqui Aqui tem mais Tem umas carinhas aqui Aqui tem mais 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 carinhas aqui O que mais combina com esse tema Vou mostrar esses livros aqui Eu acho que eu gosto de fazer Tem mais um aqui Mas acho que ele é meio Sei lá Muito igual as outras pessoas aqui que eu peguei Olha Tem uns espaços legais aqui Mas só que É meio estranho Sei lá, tipo Fica meio amador Colocar mais um aqui Aqui tem outro Só que Só que ele também Sei lá Muito igual Gente, eu tô achando que Eles estão muito iguais Tipo, não tem uma diversidade Só que A diversidade mesmo não tá tendo Porque eles são tudo igual Gente, olha Igual Enfim Olha Aqui tem um corpo bonito Vou colocar Olha Olha Aqui também tem É Esse fundo verde Mas Eu acho que eu não vou pegar não Porque Que que é isso? Não sei nem o que que é isso Tem outras pessoas aqui, mas sei lá Tipo, são muito iguais também Ao que eu já peguei E tem isso aqui E tem isso aqui Eu acho que eu vou pegar Esse fundo aqui Tá, acabamos com essa revista Agora vamos pra essa Eu tô com dó de recortar ela Mas já Os temas aqui que tem nela São muito chatos Então não me importam Então Nossa, eu falei que eu tô com dó Mas depois eu falei que não me importa Deixa eu ver Deixa eu ver Tem umas flores Mas tá muito estourado aqui A luz Tem cachorro Tem uma estrelinha Acho que vai acabar Tem uns corações aqui Tem uns corações aqui E tak Tem uns, Eu acho que chega, a gente já pode começar a colar aqui, vamos ver o que tem. Tá, então a gente primeiro precisa decidir o fundo, assim. Como também é pequena, eu vou fazer deitado assim, porque não tem tanta coisa, então a gente vai fazer deitado. A gente deixa tipo assim, ainda dá pra colocar assim, assim, assim. Dá pra colocar uns livros, ela é outra. Livros, acho que chega de livro. Vamos colocar aqui, isso aqui. Assim. Aí a gente põe aqui do lado, diferença, diversidade. As carinhas a gente espalha e os personagens também, a gente vai enfiando onde tá. Então vou começar a colar aqui. Então, vamos lá. Aqui. Nossa, peraí, deixa eu. Assim. Ai, tem que cortar com a primeira esse aqui. Assim, no meio dos dois, eu acho, né? Não sei. Nossa, esse aqui é onde tava, gente. Assim, agora. E acho que tipo assim, aqui, livro. Isso aqui. Nossa, tá demais. E aqui também. Aqui. 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 Assim. Isso aí é onde eu vou enfiar. Vou colocar o caminho. Avalia. Ai, acho que eu não gostei, mas esse homem aqui tem mais um aqui, mas ele é muito igual. Agora tem essas pessoas aqui, que são quase todas iguais, mas enfim, acho que eu vou pôr aqui, ou aqui assim, o que vocês acham? Um aqui, que eu vou pôr aqui na ponta, assim que vai ficar uma coisa indo pra cá. Tá, agora tem esses negócios aqui, eu vou ter que recortar um por um, então eu vou fazer isso e já pronto. Vou colocar então essas carinhas aqui. Nossa, eu odeio mexer com coisa pequena assim, sabe? Miniatura eu não consigo, eu não tenho coordenação pra isso. Eu fico tremendo demais, gente, nossa, eu não consigo. Mas tem uma coisa que não daria certo pra mim, é ser médica, cirurgia, sabe? Não ia dar certo. Aqui as carinhas. Tem esses raios aqui, tem esses raios aqui, ou a estrela, não sei, acho que vou colocar a estrela. E aí, gente, deu certo? Tá. Agora, deixa eu ver, tinha um coração aqui, tinha esse coraçãozinho, eu acho que eu vou pôr assim, eu vou pôr aqui em cima. Vou tirar a estrela. Vou tirar a estrela aqui meio junto. Vou tirar a estrela aqui meio junto. Então, foi esse o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. que vocês tenham gostado, eu já senti soninho, dormir. Então, é isso. Muito obrigada por assistir. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Tchau, tchau, tchau 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 t